Oi gente, tudo bem com vocês? Muito prazer, se você não me conhece, eu sou o Lucas e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Bom gente, eu gostaria desde já de agradecer a todos que tem curtido, comentado e tem se inscrevido aqui no canal, desde já o meu muito obrigado a todos, se não fossem vocês, eu não estaria até aqui. Gente, no vídeo de hoje, eu trouxe aqui pra comer com vocês um lanchão delicioso, gente, que é pão com linguiça. Aqui em Minas é muito tradicional e se vocês já comeram e gostam, deixa aqui nos comentários e sem enrolação, gente, vamos comer. Senhor Deus, em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço por esse alimento, Deus, que o Senhor nunca nos deixe faltar, Pai, em nome de Jesus. Amém. Gente, é muito, muito, muito bom. Pai, gente, muito bom. Pai, gente, muito bom. Pai, gente, muito bom. Pai, gente, muito bom. O que é isso? É muito bom. E aí Tchau. É muito bom. É muito bom. Tchau, tchau. Se inscreva no canal, e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. É muito bom. Tchau. Então meus amigos Se vocês assistiram o vídeo Até aqui Por favor, se inscreva Deixe seu like Compartilhe o vídeo Para o nosso canal continuar crescendo Eu vejo vocês no próximo vídeo Um forte abraço A todos vocês Tchau gente Fica com Deus